Cadê a Magali? Por que você está chorando, Magali? Por que você está chorando, Magali? Por que você está chorando? Você está se enchendo frio, bebê? Vem cá, no colinho do papai, vem. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Oh, Magali, é a tamanho da minha mão. Opa, tem carrapato. Tem carrapato nele. Nele, não é nela, meu filho. É nela? Na Magali? Não tem carrapato na Magali. Não vai ter carrapato em mim, não. Não vai, não, filhotinho, não vai, não. Você não vai ter carrapato na perna de novo. Juntou carrapato na perna? Por que você está chorando, Magali? Por que você está chorando, meu bebê? Ela é a bebê mais linda do mundo, gente. É a Magá. Oh, Magá. Por que você está chorando, Magá? Por que você está chorando, Magá? Por que você está chorando, Magá? Por que você está chorando, Magalinho? Chora, bebê. Opa! Já vai ter uma máquina... Vamos lá, vamos lá. Nos olhos Eu vou levar você pra sua mamãe Eu vou levar você pra sua mamãe Você quer ir pra sua mamãe Já sei o que você tá querendo É a mamãe, né? É a mamãe É a mamãe, é o papai E os irmãozinhos dela Olha os irmãozinhos dela lá Oi Eita, que esquenta na mamãe Que isso? Que brava isso é essa? Quem que tá brava aí? Eu sei, Lara Essa que tá brava aí, Lara E o amor é lindo O amor é lindo O amor é lindo O tal de a riqueza Casal apaixonado Ih, tá mamando Tá mamando Você tá apaixonado? Tá, Tade? Tá apaixonado pela riqueza É casal apaixonado, gente Ai, maminha Agora todo mundo vai dormir A Lara procurando peito, né, Lara? Lara Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o rex? Cadê o rex? Cadê o bebê? Cadê? Cadê eles? Linda É, mamãe É Olha quem tá no meu pé É a Magali A Lara aqui Ei, Lara Que está brava Quem que tá latindo? Tchau, gente Tchau, gente Ó, garro Ah, solta a patinha Soltou Tchau, família Tchau, família Tchau, família Tchau, família Tchau, família Que isso? Ele tá brincando ali, gente Tá querendo brincar Olha lá Olha lá Já vai conversando E o Todd Quem me beijar Eu, né, Todd? Quem me beijar Todd Vai beijar a riqueza Ixi Começou a brincar Porque fica brava Olha lá Um coach Ei, mordei meu chinelo, né? Tá com o dentinho Quer afiar o dente No meu chinelo? É Quem destruir meu chinelo Não é nada Mordei o cocanhar Ah, outra lá Tava ficando saudade Na mamãe Tava chorando Tchau, tchau Até o próximo vídeo